Maristela Verdã já tá aqui na nossa bancada, cheia de entusiasmo. Muito bom dia, sexta-feira, né gente? Bom dia, Mari. Faz o trava na beleza aí. Trava. Gente, travando na beleza, estou aqui com notícias dos famosos. Quem vem primeiro aí? Vamos falar de Cláudia Leite. Cláudia Leite. Nossa, sumida. Sumida, verdade. Essa pandemia, assim, na verdade, falando de Cláudia Leite, lembrando de Veveta, ela tá um pouco mesmo sumida, porque a Veveta ainda apareceu em lives. Verdade. É, ainda fez várias lives, só que eu acho que também é por causa da Bela, né? Da filhinha dela, que é uma bebezinha ainda. E ela deve tá aí se dedicando ao máximo. Mas o que eu vim falar da Cláudia hoje é que vai rolar um novo single dela, junto com Wesley Safadão, né? Os dois fez a nova música chamada Rodou e estamos aí no aguardo. Opa, não estreou ainda. Não, não. Deixa eu só confirmar aqui pra você, mas eu acho que é dia 6 de novembro. É isso mesmo. Vai ser tipo lançamento nacional, aquela coisa toda. Isso, um lançamento que ela vai fazer com o Wesley Safadão. É igual filme, né? Tem data de estreia, hora. Muito chique isso. Todo mundo ligado no canal do YouTube. É isso mesmo. Até porque, por causa da pandemia, acho que é a única coisa que as pessoas fazem, né? Pelo menos os que tá indo certinho à risca, que tá gostando, tá ficando mais na internet, tá seguindo mais famosos, tá assistindo mais séries. Então eles já deixam tudo encaminhado, já colocam a data pras pessoas que são fãs, já ficarem ligadinhas pra assistir. Maravilha. Quem que é o próximo aí? O próximo, vamos falar de Alok. Ah, o Alok? O Alok, adoro. Sou fã. Eu também sou muito fã. Ele que vai participar aí do Rali dos Sertões. Ah, que legal! Aham. E agora no dia 30 de outubro, e aí ele já anunciou aí que é um dos seus sonhos, é um... como que eu posso dizer? Uma vibe que ele gosta, né? Além da música. E está aí, vamos... É bem a pegada dele, né? Ele é aventureiro. É, muito. E Mato Grosso do Sul já foi, viu? O cenário de Rali dos Sertões em uma das etapas, em 2015. Ah, é? Pois é. Que joia! De repente, Alok, essa etapa vai ser por aqui? Vem, a gente já encontra ele, né? Ah, que toto. Já pede pra ele fazer uma palhinha aqui, numa casa sua. Que boa! Querido! Vamos sonhar, né? Enquanto não tá pagando nada por enquanto. Então vamos lá. Ai, ai. Quem é o outro assunto, Mari? O próximo, Camila Cabelo. É Cabelo que fala? Camila Cabelo. É, é Cabelo. Ela tem Cabelo. É, as gringas. Isso, Mato Grosso. Ela é o quê? Ela é espanhola? Ela é americana, né? Não é americana, mas de sobrenome não é americano, não é inglesa. E ela também tem uma cara, assim, de ser espanhola. É. Ela, se não me engano, é portorriquenha. Portorriquenha. Aí, tá vendo? Ó, de fala. Ah, então é. Enfim. Ela tá de visual novo. Olha aí. Eu trouxe essas duas fotos pra vocês que estão nos assistindo. Ela sempre teve cabelão. Ah, e agora ela cortou, então. É, e agora ela cortou e disse que tá com vontade de sentir o ar nos ombros. Ah, que legal. Que show de bola. Aham, daqui a pouco a Mari também faz isso, a Tati também. Ah, Tati, você sabe que eu gosto, né? Por isso que você tá falando. Eu adoro cabelo curto. Eu também. Estou só curtindo um pouco, porque eu mudei de visual recentemente. Eu era morena, agora estou loira. Então, eu tô curtindo loiro longo, mas meu sonho é, ó. Eu também adoro, me adoro de cabelo curto. Curto, aham. Isso, bem Joãozinho, né? Não, não, exagera, né, Tati? Nossa, o Tati hoje tá quitado, né? Não, ele tá afiado. Essa e esta pera. Como é que é o negócio do travou na beleza aí? Ele tá aprendendo da vontade. Tati, ele não vai esquecer mais. Também toda sexta martelando, né? Tô, Tô, não esquece de travar na beleza no programa de sexta. Ele tá bom. Já acaba. Só isso, Mari. Só mais uma pra encerrar de vez. Então vai. É de Gustavo Lima, tá? Que é a forma mesmo. Acabou. Acabou? Léo Dias tinha até falado que ele foi pra Angra pra tentar reconciliação com a Andressa, mas ele negou. Ele foi pra Angra, sim, mas o relacionamento acabou. Mas ele foi com a Andressa e a Andressa? Foi com a Andressa. E por que que ela foi xeretar atrás, então, meu Deus? Se fosse perguntar pra ele, ele ia falar assim, ah, mas ela é mulher dos meus filhos, né? Ela só é ex-mulher, mas a gente ainda vai ter um vínculo, não sei o que. Mas as crianças foram também? Não. Pois é, o último mergulho. Foi um flashback. O último mergulho, literalmente. Pois é, então, acabou, acabou o fim de papo. Deixa o Gustavo Lima lá na vibe dele solteiro. A Andressa, por enquanto, acredito que deve estar sofrendo, mas isso, ó, logo passa. Legal. E vamos esperar os próximos capítulos. Maravilha. Obrigadão, Mari. Obrigada a vocês. Bom final de semana, tá? Cestou, juízo, vocês dois. Trava na beleza.